Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo da colheita do nabo que eu plantei junto com vocês. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês do vídeo que eu semeei este nabo. Hoje eu vou estar colhendo e mostrando para vocês. Vamos lá? Então pessoal, este daqui é os nabos que eu plantei na caixa de isopor. Esta é a caixa de isopor. Olha lá. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Olha como é que está já estes nabos. Eu vou estar colhendo eles. E para estar fazendo uma conserva. E para estar fazendo uma conserva. Olha aí o tamanho que ele está. Então pessoal, este nabo está com mais ou menos 50 dias. Eu não adubei depois que eu plantei ele nesta caixa. Eu não adubei de novo. Ele cresceu somente com o adubo que eu fiz antes de plantar ele nesta caixa. Tá bom? Pessoal, o vídeo de como eu adubei esta caixa. Explicando como eu adubei esta caixa e semeando. Está aqui no iCard e na descrição do vídeo. E no final do vídeo. Tá bom pessoal? Foi uma colheita jovem que eu fiz. Porque ele é cerca de 80 dias para colheita. Tá bom pessoal? Tchau. 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 colheita, lembrando que foi uma colheita com jovem com 50 dias e ela adulta seria com 80 dias, mas eu resolvi colher ela antes para eu estar fazendo a conserva eu espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal se você ficou com alguma dúvida, comente aqui nos comentários para mim tá bom? adoro ver os comentários de vocês, não esquece de curtir compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui e participar do canal Hortinha da Larissa espero que vocês tenham gostado um beijão, fiquem com Deus e até a próxima tchau, tchau